Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo vou estar comentando mais assuntos e novidades da nova temporada que foi lançada hoje, quer dizer, não foi lançada ainda porque os servidores ainda estão offline e só tem previsão de volta hoje à noite, olha só o que a Epic Games colocou no Twitter Oi pessoal, bem seco né, esse início aqui, Oi pessoal, geralmente eles colocam uns emojizinhos ali sabendo que fizeram cagada, fizeram bem seco aí dessa vez Encontramos um erro inesperado durante nossa manutenção e por isso precisaremos prolongar o período de inatividade em pelo menos 8 horas Pedimos desculpas por fazer vocês esperarem mais que o normal para entrar no capítulo 5, temporada 2 do Battle Royale Nossa equipe está trabalhando duro para resolver isso o mais rápido possível e traremos mais informações assim que as tivermos Até o momento eles não falaram mais nada e esse post aqui foi postado 11h30 da manhã no horário de Brasília Então 8h a partir desse post daria 19h30, ou seja, 7h30 da noite no horário de Brasília, certo? Então fique esperto se você está muito afim de jogar aí nessa nova temporada Vai liberar os servidores aí por volta das 7h30, pode ser que seja um pouco antes, pode ser que seja um pouco depois Mas eu acho que vai ser ainda hoje, né? Acho que se não me engano isso nunca tinha acontecido antes de uma temporada Ficar tanto tempo assim os servidores offline, claro, né? Que foi por conta de um erro Aí tudo bem, a gente entende Epic Games, erros podem acontecer Mas eu espero que quando voltar os servidores ou entrar na minha conta eu encontre lá mais uns 8 milhões de V-Bucks Aí sim Epic Games está desculpada, né? Mas enfim, talvez realmente eles dê alguma recompensa para a galera Vamos ter que esperar para ver, né? Mas enfim, está aí a notícia sobre a volta dos servidores de acordo com o Epic Vai ser hoje à noite, se nada de errado mais acontecer aí nas próximas horas E outra coisa que eu quero comentar é sobre cosméticos Essa aqui é a Zadelta de Vitória da temporada, que eu achei bem bonita Para ser sincero, é difícil falar que eu acho a Zadelta de Vitória feia Porque eu sou muito fã de guarda-chuva, tá ligado? E esse aqui também ficou bem legal, né? Não só o guarda-chuva em cima Mas o design dele ali de dourado, né? Com branco Que é basicamente o tema aí da temporada Bem interessante, eu gosto bastante, particularmente falando E agora também falando sobre outras skins Se você quiser ver todo o passe de batalha completo Todos os itens, categoria por categoria Eu já postei o vídeo mais cheiro, é só você conferir Inclusive, se você for comprar o novo passe e quiser apoiar o canal Tag Vagabito, ajuda demais mesmo Mas enfim, agora falando de outros cosméticos Que podem chegar na loja nas próximas semanas Como por exemplo, o Midas Exatamente, rapaziada O Midas, ele finalmente vai estar voltando Quer dizer, voltando entre aspas Porque é uma nova skin chegando na loja, certo? Mas a gente sabe como o Midas Ele foi bastante mencionado temporada passada Que ele poderia voltar na história do jogo E sendo bem sincero Eu não acho que essa skin dele vai ser lançada só na loja Como também acho que realmente vai participar da história do jogo Afinal, ele tem tudo a ver com o tema dessa temporada Que é mitologia grega, né? O Midas, ele tem a ver com a mitologia grega, certo? Então, realmente faz total sentido Ele ser uma skin importante, né? E participar da história do jogo Pode ser, inclusive, que essa skin não seja de loja Ela pode ser lançada em algum pacote mais importante Quem sabe seja do clube mais pra frente Mas como foi vazado agora Já li a raridade e tudo Eu acredito que vai ser de loja mesmo Mas enfim, fique ligado O Midas vai estar voltando E se você gostou desse personagem Dessa nova skin dele Já vai preparando os V-Bucks na conta Tudo indica que ele vai estar custando Aí 1.500 V-Bucks Vocês também estão vendo agora Uma outra skin épica A Odisseia Essa aqui já tinha aparecido no jogo Ela apareceu no mapa temporada passada Muita gente estava teorizando, né? Inclusive eu falei aqui no canal Que ela poderia ser do passe dessa temporada Faria total sentido, né? Tem a ver com o tema Mas enfim, ela vai chegar aqui na temporada Mas sendo de loja mesmo Raridade épica também E pra fechar, esse casal de skins A Princesa Nora e também o Príncipe Samir Acho que é assim que fala o nome deles Enfim, né? Duas skins aí do mesmo conjunto Bem legais as skins Essas aqui são da raridade rara Ou seja, 1.200 V-Bucks cada uma Então o meu palpite É que as skins que eu acabei de mostrar Vão estar chegando na loja Ao longo das próximas semanas aí, beleza? E já que eu toquei no assunto do Midas Outra coisa que indica Que ele vai participar ativamente Da história do jogo É o novo mapa Chão é Lava Novo entre aspas Porque na verdade o mapa vai estar voltando Só que de formato um pouco diferente E tem a ver com Midas Porque o nome é Midas apresenta o Chão é Lava E a descrição diz O Midas pode ter escapado do mundo inferior Mas de sua ira ninguém escapa Enquanto fugia Ele encantou a lava Com a maldição do seu toque de ouro Deixando para trás O desafio supremo para imortais E futuros agentes das sombras Acenda para sobreviver A essa retaliação impiedosa E testemunhe o início De uma nova era dourada Então o que acontece? O nome é o Chão é Lava Mas na verdade O mapa já foi vazado Aqui do modo Vai ser ouro Então é como se fosse Lava dourada Por isso que tem a ver com Midas Achei bem interessante Então dá para dizer Que é um Chão é Lava 2.0 Enfim Como é um novo modo chegando Tem a ver com Midas É por isso que eu falo Que ele realmente Pode estar participando bastante Aí da história do jogo Na temporada Mudando agora de assunto Falando sobre gameplay Vocês estão vendo na tela Os novos medalhões Que você vai poder Encontrar nas partidas O medalhão Aspecto de Sifão Um poder de vitalidade Concede vida ou escudo Ao eliminar inimigos Revela a sua localização no mapa Então é Sifão basicamente É por isso o nome E tem ali o Hades O outro medalhão É do Zeus Aspecto de velocidade Sinta o vigor de Zeus Corra mais rápido E salte mais alto Durante uma disparada Revela também A sua localização no mapa Aspecto de combate Prepare-se para a guerra Embua suas armas De longo alcance Com aumento de dano Revela a sua localização no mapa E ali tem o símbolo Do Ares Eu tive que até ler duas vezes Porque embua É uma palavra que eu nem sabia Que existia Para ser sincero E também tem Aspecto de agilidade Que tem ali o cérebro Viaje pelo mundo espiritual Ganhe ao longo do tempo Cargas de disparada Do mundo inferior Que concede Picos rápidos de mobilidade Revela a sua localização No mapa Então tá aí Medalhões Para você encontrar na partida E ter uma gameplay Diferenciada E agora mostrando O mini mapa Do Battle Royale Normal mesmo A gente pode ver então As mudanças que tiveram E foram mudanças Bem significativas até A gente pode ver O Olimpo Ali no canto direito Inferior Vai ser um local Bem grande Como era imaginado Mas o que me surpreendeu É o local Onde tem os portões O local do Hades Do cérebro O local maligno Vou dizer assim Que tá no oeste da ilha E ocupam uma boa parte Pelo menos Aquela água infectada Vou chamar assim Ocupam uma boa parte Da ilha Realmente um local Bem grande Parece estar bem diferenciado Então tá aí né Para vocês já ficarem sabendo E já quando enxergarem o mapa Saber para qual lado Quer explorar primeiro E para finalizar Só mostrando agora Na tela para vocês Novas skins Que obtiveram estilo Lego Então tá aí algumas E agora tá aí Outros personagens Que receberam A versão de Lego Porque games Toda atualização Acaba adicionando mais Lego Aí no jogo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Na compra do passe Que ainda não foi lançado Vai ser lançado Vai ser liberado Servidores só de noite Não esqueça De apoiar algum criador E claro Avisa algum amigo Para ficar ligado Que os servidores Só vão ficar online Hoje à noite Isso nunca aconteceu antes É a primeira vez Que demora tanto tempo Acho que rolou Um baita problemão Aí na Epic Games Mas é claro Que eles estão lutando Para corrigir O mais rápido possível Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau